O Speed of Sound é uma prova noturna com a distância de 10 km. A distância de 10 km é uma distância muito boa que coloca um atleta, não precisa ser um atleta nem iniciante, nem um avançado, é uma transição avançada, o iniciante para o intermediário ali, atende a todos, então é uma prova que vai ter muita gente por causa disso, é uma distância relativamente fácil de ser concluída, muitos atletas têm condições de fazer. Ela vai largar o centro de vence da UFJF, descer para a BR-440, pegar a Via São Pedro e retornar na represa, voltando para o mesmo lugar. Uma prova por ser à noite, é uma prova que tende as pessoas a fazerem um bom tempo, porque não vai dar uma temperatura muito alta, essa época do ano já está um pouco mais frio. Estamos aqui próximo ao retorno dos 5 km, que é onde vai mostrar realmente quem dosou bem, guardou energia para a volta, quem forçou demais, apesar de não ser uma prova longa, pode pagar na volta, quem deixou energia para subir bem, para fazer o bom retorno, e forçar mais do 5º ao 10º km. Então, além do retorno, tem a característica do aclive, então quem guardou um pouco de energia, guardou perna para subir bem, vai se dar bem na volta. Aqui não tem energia, não tem luz elétrica, vai estar completamente escuro, então vai ser bem diferente, porque os atletas vão contar com a energia da própria lanterna e com a lanterna dos companheiros.